Guiano do CuscomoFazerBonsai.com, tudo bem? Vou mostrar agora o pessoal limpando o Caridê, a parte de baixo, depois que tira do chão, do campo. Tá? Vamos lá que eu vou mostrando pra vocês como é que faz. Vamos lá. O substrato que ela vai agora daí pra recuperar vai ser qual? Tá falando com o Carlos aí de botar um arião, um substrato grosso, né? É, tem que ser um substrato que dê dreno, né? Dê dreno, né? Pra ficar mais uns dois aninhos, né? Um caixote de madeira. Tá 12 anos no chão, mas o galho de sacrifício ficou dois anos. Olha a grossura que ficou os galhos de sacrifício. Olha só. Ó, essa aqui foi tirada agora o galho de sacrifício. Olha só. A planta é uma planta robusta, né? Foi tirada agora o galho. Vou mostrar pra vocês o galho de sacrifício. Foi jogada aqui no lado. Ó, alguns galhos de sacrifício aqui, ó. Galho de sacrifício de dois anos. Isso que é o legal. Com dois anos, já no chão, né? Isso aqui é o acebujeriano, né? Conhecido como caidê ou tridente. Fica esse tamanho aqui de galho de sacrifício, né? Galho de sacrifício de respeito, né? Imagina só. Então, né, gente? Pra fazer um material bom, tem que saber e tem que ter a condição também, né? Ó lá.